Muito bom estar a todos. Antes de mais gostava de cumprimentar a minha colega, se que já está do Ministério do Emprego Público, Tufato Balfonseca, a minha colega também, se que já está da Justiça, aqui presente, e acima de tudo, todos que estão a assistir, e é interessante ver um auditório cheio, com pessoas nos degraus, ter atenção para um evento deste tipo. E as primeiras palavras é realmente para felicitar a Tufato Balfonseca pela coragem que tem em passar daqueles temas mais óbvios, que seguramente lhe ocupam todas as horas do dia, na discussão com os sindicatos, sobre carreiras e vencimentos, mas passar por outras dimensões que são tão ou mais importantes que essas. E tem a ver realmente com questões que eu estou aqui a discutir, em termos de saúde, em termos de, não nos casos de própria felicidade no trabalho, e o impacto que isso tem depois, não só na produtividade, mas até na própria forma como os cidadãos que recorrem aos serviços da administração pública são recebidos e veem os seus problemas resolvidos. Eu gostava de focar de dois ou três aspectos, que eu acho de uma forma muito simples e rápida, mas complementam um pouco o que o painel anterior teve a ocasião de referir. Nós, em Portugal, temos um problema grave de doenças crónicas. Realmente, nós temos um em cada dez portugueses é diabético, é a maior taxa, a maior prevalência de diabetes na Europa e em Portugal. Um em cada três portugueses é hipertenso, um em cada dois é obeso ou tem excesso de peso. Isto tem um impacto brutal, nomeadamente, em termos de qualidade de vida. Somos os europeus que têm mais anos de vida saudáveis perdidos, apesar de termos uma esperança média de vida superior à média europeia, temos mais anos de vida saudáveis perdidos. E depois tem um impacto brutal em termos do SNS, em termos de, por exemplo, medicamentos. Nós gastámos mais de 500 milhões de euros por ano em medicamentos para estas áreas cardiovasculares e diabetes e que têm crescido a um ritmo superior ao nosso PIB. E, portanto, se nós queremos, de alguma forma, por um lado, aumentar a qualidade de vida dos portugueses e, por outro lado, tornar o nosso SNS sustentável para o futuro, temos que, seguramente, apostar na prevenção. E é verdade, o Sr. Souza Úba que disse, isto tem que se passar do Ministério da Doença para o Ministério da Saúde, seguramente. Evitar, realmente, o aparecimento destas patologias. Isso passa muito, também, pelo lado do trabalho. É daqui a que eu queria chegar. É um trabalho que nós temos feito, no lado da educação, nas escolas. Querem termos nas refeições, na discussão, nos próprios conteúdos escolares. Querem termos, agora, também, que temos feito uma pressão grande, em termos de comunicação social. Vocês têm visto alguns da forma que têm passado nas televisões. Nem sabe, muito agora, tem havido uma campanha muito interessante sobre o açúcar escondido. Mas tem que ir muito além. E, no trabalho, nós é um local onde passámos muitas horas. E, quando falámos em ensino de trabalho, sede ocupacional, outros termos afins que utilizávamos nesta área, é verdade que nós temos que ter o básico. O básico significa, na prática, ter serviços que pensam na criação de postos de trabalho que, de alguma forma, previnem a doença e promovem a saúde. Não só do ponto de vista de riscos químicos, vexiosos ou outros, mas do ponto de vista da ergonomia, da luz, doção. Temos de ter serviços que, de alguma forma, conseguem identificar precocemente as patologias, tratá-las adequadas, reabilitar quando venham de baixas doenças, enfim, de capacidades temporárias. Mas temos que ir muito para além disso. Temos de ter serviços capazes de informar e capacitar as pessoas. Serviços capazes de formar, não só, enfim, os trabalhadores profissionais, mas também as lideranças, para a importância destes processos. Mas ainda mais além disso, serviços que têm capacidade de olhar para uma literacia em saúde e promover realmente ambientes muito mais, ambientes, eu gosto do termo ambientes, mais positivos e mais saudáveis. Por exemplo, na questão da alimentação, focando um bocado agora, sendo da saúde mais tradicional, ou da doença mais tradicional. Nas pessoas públicas, penso que vocês tiverem a ocasião, enfim, do lado da saúde, nós, do lado do SNS, introduzimos alguma legislação que vai no sentido, por exemplo, nas máquinas de vending, nas vending machines, limitar produtos alimentares mais nocivos e obrigar a ter produtos alimentares mais saudáveis. Recentemente fizemos algo também do lado dos bares, também nesse sentido, para criar, acima de tudo, um local onde as pessoas passam muitas horas, quando querem se alimentar localmente, tenham seguramente escolhas mais saudáveis, e isto também propicia, também, essa mudança de hábitos. Vamos agora também tentar, junto da questão da promoção da atividade física, que é fundamental, passámos muitas horas sentados, nós somos os países mais sedentários neste âmbito, temos também de ter a capacidade de alterar isso, a capacidade de termos também políticas ligadas à sessão tabágica, que estão ligadas à dependência e comportamentos aditivos, enfim, das drogas mais legais, como o álcool do tabaco, caráteres ilegais, e isso tudo seguramente foca e deve ser centrado numa política muito mais ampla, ligado à questão da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, em termos de prevenção e de promoção. E o facto de, finalmente, eu diria, volto a semear, finalmente a administração pública, olhar para estes problemas diferentes, encará-los, ter uma visão, preparar a legislação que está a ser preparada pela Secretaria de Estado da Administração Pública, com uma visão clara, no sentido que é preciso apostar nestes determinantes, é preciso mudar alguma coisa neste âmbito, de modo a termos cada vez mais profissionais mais saudáveis, profissionais que são capazes de ser mais produtivos, de responder melhor às associações dos cidadãos, e seguramente profissionais mais saudáveis, mas desculpem, mais felizes. E é nessa linha que nós também estamos, Ministério da Saúde, e na qual daremos todo o apoio e o contributo para que estas políticas possam ter sucesso e consigamos mudar a face da administração pública. Muito obrigado. Bom, eu acho espantoso que a esta hora ainda esteja tanta gente na sala. Eu prometo ser breve, embora quando nós vemos esta frase escrita em algum sítio com obras, invariavelmente sabemos que é mentira. Eu vou procurar não mentir. Tenho três imagens que eu peço que vocês retenham e um pedido para vos fazer. E começando pelas três imagens que funcionam sempre muito melhor do que as palavras, porque nós vamos conseguir reter as palavras que ouvimos aqui até ao final do dia, as imagens vamos retê-las durante muito mais tempo. E eu anotei três imagens ao longo desta manhã que julgo que sumariam muito bem os aspectos críticos desta discussão e que nos devem acompanhar para a nossa reflexão pessoal e nosso empenho profissional enquanto contributo ativo e enquanto ativos de mudança da administração pública. Uma imagem de construção civil, uma imagem do mundo das artes e uma imagem matemática. Começando pela construção civil. Não podemos construir uma casa sobre areia. Não devemos construir uma casa sobre areia porque nada de bom aconteceria. E isto significa, sobretudo, na matéria que aqui nos traz hoje, que nós devemos olhar para a questão da saúde e da segurança no trabalho de forma ampla, de forma profunda, para abordar de forma muito completa toda a panóplia de riscos com os quais somos confrontados no nosso local de trabalho e não devemos, porque não o podemos fazer, descurar a dimensão dos riscos psicossociais. Foi aqui abordada essa dimensão de forma muito explícita. Eu julgo que é uma dimensão que deve merecer a nossa reflexão e não deve ser de todo, em todo, descurada. A segunda imagem do mundo das artes é preciso mais do que uma pessoa para dançar um tango. E nesta matéria, como em quase todas as matérias da nossa vida, se não todas mesmo, nós precisamos colaborar. Nós temos que ultrapassar esta dicotomia um bocadinho arcaica hoje em dia de direitos versus deveres. Nós temos todos a obrigação de colaborar porque somos todos parte ativa da construção de algo que é maior do que nós. Isso é verdade nas nossas coletividades, nas nossas comunidades, também é verdade no nosso local de trabalho. E, portanto, envolvimento das entidades empregadoras, envolvimento dos trabalhadores e dos seus representantes, para que, em conjunto, possam marcar a diferença. E a terceira e última imagem da matemática. Zero mais zero será sempre igual a zero. Para sairmos do zero, só temos uma alternativa. É colocar um número. E para colocar um número, nós temos que passar das palavras à ação. E era com essa mensagem que eu vos queria deixar. Passar das palavras à ação. A única coisa que torna possível uma missão impossível é fazer. Fazer acontecer. Palavras todos nós dizemos, ideias, todos nós temos. Aquilo que faz a diferença entre o sucesso e o insucesso é fazer. Fazer. Mesmo que não se faça bem à primeira, mesmo que não corresponda às expectativas, nas primeiras 45 tentativas, é fazer. E nós temos essa responsabilidade coletiva de fazer, porque só fazendo é que nós conseguimos mudar as muitas administrações públicas que existem. Porque se é verdade que todos partilhamos desafios, e o desafio da digitalização das novas profissões, todos os riscos que vêm conjuntamente com essas novas dimensões do mundo laboral, também coexistem, e nós temos que os equacionar, coexistem com organizações produtivas à antiga. Os hospitais vão continuar a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não há teletrabalho que valha para muitas das funções de um hospital. Se calhar para o outro, sim. E, portanto, o desafio também de não embandeirarmos em arco, de não fazermos couro fácil com todas as coisas que aparentemente estão na moda, e de colocarmos os nossos neurónios a funcionar para ter o discernimento de perceber o que é que funciona bem num local de trabalho, o que é que não funciona tão bem nesse local, e quais as ideias inspiradoras que podem ter, pés para andar, essa é uma missão pessoal da qual todos nós somos incumbidos. E queria terminar com o pedido, tal como prometido. O Sr. Ministro das Finanças dizia, na sua intervenção inicial, que o Governo programou uma atuação para a administração pública em torno de três eixos de intervenção. Valorizar os trabalhadores, desenvolver bons ambientes de trabalho e melhorar a gestão pública. Mas transformar a administração pública é mais do que a soma destas partes, porque falta o quarto elemento, que é o que une isto tudo. E já foi aqui referido várias vezes também, que é acreditar. Acreditar. Se acreditarmos que é possível, nós passamos das ideias à prática, passamos dos conceitos à ação, temos coragem de experimentar, de inovar, de ver o que funciona e de conseguir fazer sempre melhor. Mudar a administração pública é criar esta energia transformadora que está em cada um de nós. Cada um de nós é um líder de si próprio. E cada equipa tem múltiplos líderes, com múltiplos papéis, consoante as circunstâncias. Mas nós temos que descobrir também esse papel e essa capacidade em nós próprios. E eu deixava este convite para quem está nos workshops da tarde, a trabalhar um bocadinho mais em detalhe estas ideias que foram lançadas aqui hoje. E que tem a ver com o seguinte, o Governo, como foi referido, e eu estava aqui já a esquecer-me de referir um pequeno pormenor, que não é tão pequeno quanto isso, o Governo pretende implementar um plano de ação para a saúde e segurança no trabalho. E é um plano de ação, como referiu o Sr. Ministro das Finanças, que é patrocinado por três áreas governativas. A saúde, o trabalho e a administração pública. O Secretário de Estado do Emprego não está aqui hoje, mas é como se estivesse connosco. O plano de ação já foi pensado, está a ser pensado, está a ser debatido, mas não verá a luz do dia sem que seja também alvo de pensamento reflexivo por parte de todos aqueles que participarão na sua execução. E, portanto, deixava-vos aqui três ou quatro pistas sobre os eixos que podem constituir um plano de ação e que peço para quem vai ficar para a parte da tarde, para os workshops, também possa debruçar-se um bocadinho mais, aprofundadamente sobre estas matérias. Legislar é a parte fácil da nossa atividade. Basta ter umas pessoas em umas salas, percebem uns assuntos e produz-se uma lei. Pronto, cá vai disto. Carrega-se no botão, a lei é produzida e depois, o que é que acontece a maior parte das vezes? Nada. E para que nós possamos sair do zero, nós precisamos de facto saber como preparar a aplicação daquilo que as leis pretendem mudar, porque as leis também são agentes de mudança, mas as mudanças fazem-se só com as pessoas. Plano de ação. Este plano de ação tem que envolver necessariamente, na nossa perspectiva, na perspectiva de quem pensa estas coisas, deve envolver necessariamente alguns elementos. Um, o trabalho em rede, é necessário criar formas de trabalho transversal e colaborativo, eu diria. Mais do que criar, criar seria uma pretensão tremenda. Há muitos anos que o INA, a ACT, a Direção-Geral de Saúde, muitos outros organismos que têm uma vocação transversal de políticas públicas, já patrocinam redes, já dinamizam, aliás, algumas foram faladas aqui hoje, dinamizam o trabalho colaborativo, nós temos que o reforçar. Temos que o tornar visível, temos que o reforçar e temos que capitalizar o trabalho que as redes já vêm desenvolvendo, colocando-lhes objetivos explícitos de desempenho e metas muito concretas. E uma das metas, e na sequência da lei que há pouco foi referida, todos os serviços públicos têm que estar cobertos com serviços de saúde e segurança no trabalho até final de 2019. Esse é o objetivo. Para que isso aconteça, nós temos que dar corda aos sapatos. todos nós. Portanto, dinamizar o trabalho em rede, informação, formação, sensibilização para todos os públicos, alvo. Para dirigentes, para trabalhadores, enquanto trabalhadores na sua condição de trabalhadores, para representantes dos trabalhadores na sua condição de mediadores dentro das organizações. perceber quais as componentes que um plano de saúde ocupacional, peço desculpa se disser alguma coisa tecnicamente menos correta, mas que um plano de saúde ocupacional, quais as vertentes que deve revestir, em função dos contextos, nos organismos em concreto e em função das necessidades, e atrever-nos a testar coisas inovadoras. Como é que nós podemos fazer melhor aquilo que, na verdade, já está previsto na lei, ou, não estando previsto na lei, qual é a latitude que o quadro legal nos dá para podermos testar algumas coisas inovadoras. Por exemplo, como é que nós conseguimos gerir melhor pessoas que estejam em situação de acidente de trabalho? Como é que nós podemos cuidar melhor das pessoas, proporcionando cuidados de saúde atempados, os exames complementares, e garantir que as pessoas retornam ao trabalho o mais rapidamente possível, com os cuidados adequados e com os níveis de recuperação máximos que possam ter em termos de capacidade funcional? E como é que acompanhamos devidamente as pessoas, nomeadamente pessoas em situação de risco psicossocial? Pessoas que, pelo facto de estarem há muito tempo ausentes por alguma razão de saúde, ou por sinistro, ou por doença natural, estando ausentes há muito tempo do seu local de trabalho, como é que garantimos alguma, algum vínculo, a manutenção de algum vínculo durante essa ausência? Como é que as reenquadramos quando voltam ao local de trabalho, nomeadamente em circunstâncias que representam uma diminuição da sua capacidade funcional relativamente à atividade que desenvolveu anteriormente? E mesmo no decurso da sua atividade profissional normal, como é que nós acompanhamos pessoas, de facto, em situação de risco, por exemplo, em situações de assédio moral? Como é que conseguimos ser mais eficazes na abordagem destas questões? São os desafios que vos deixamos, obviamente que temos todos uma opinião sobre isso, mas interessa-nos, sobretudo, construir um plano de ação participado por quem está no terreno todos os dias e conhece bem os desafios das suas organizações, quais os cuidados que devemos ter, quais as medidas concretas que devemos implementar e muitas delas para descanso da área financeira, nem sequer envolvem grandes investimentos de dinheiro, pura e duro. Envolvem, sim, investimento de tempo e envolvem orientação para o assunto. E não querendo voltar a ser chata com isto, mas vou ser. Todos nós temos, de facto, um papel a desempenhar e todos nós somos líderes de muita coisa na nossa vida e nada nos impede também de sermos os primeiros agentes transformadores da mudança nos serviços. A administração pública faz-se muito destas pequenas mudanças individuais no dia-a-dia, nos coletivos, nas equipas, na saúde, por exemplo, há muito pouco tempo, porque é um universo complexo e aquilo que dizia há pouco sobre a coexistência de modelos de trabalho diferentes com as organizações produtivas tradicionais, requer um trabalho muito ponderado sobre o que é que nós podemos fazer para introduzir mais bem-estar nas equipas. Não se trata só de rever as carreiras, obviamente que essa também é uma dimensão importante, mas de criar condições nos modelos de gestão para criar bem-estar no trabalho. E a saúde acabou de produzir um despacho interno para constituir um grupo de trabalho precisamente para refletir sobre este contexto organizacional específico. Quais as medidas de bem-estar que por via dos modelos de gestão nós podemos e devemos introduzir de forma simples nos contextos de trabalho. Vamos acompanhar com muito interesse o desenvolvimento deste trabalho. Espero que estas horas largas tenham sido proveitosas para todos. Espero voltar a encontrar-vos em maio no próximo encontro do INA sobre este tema magno das carreiras e dos percursos profissionais, porque sim, não nos furtamos a debate nenhum e a este também não, e portanto cá nos encontraremos de novo. Espero que também para um debate proveitoso, esclarecedor, e não posso deixar de terminar sem agradecer eu própria, muito orgulhosamente, ao INA e aos seus parceiros, à GAEP, à Direção-Geral de Saúde e à ACT, pelo excelente trabalho que desenvolveram com a organização deste evento. É sempre bom organizar bem, mas organizar bem, com profissionalismo, com muito jomero, e com capacidade de inovação, nem todas as equipas estão muito orientadas para conseguir este tipo de resultado e eu não quero perder a oportunidade publicamente, já que tenho testemunhas, de manifestar este reconhecimento, portanto podemos colocar no meu quadro de avaliação e responsabilização pessoal, que já está um fator de reconhecimento formalmente concretizado. Muito obrigada a todas e a todos e até breve.